Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado vocês aí que se inscreveram, ativaram o sininho, deixaram o seu like e estão aí acompanhando a gente aí por muito e muito tempo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Aqui hoje, montei aqui esse cenário porque eu quero passar para vocês que nunca fez esse trabalho de construção civil, está começando agora, não é profissional, ou então quer se aventurar, fazer o seu trabalho na sua casa e não tem conhecimento, vou passar para vocês a altura ideal para deixar o cano, para receber aqui o sifão que vem para o lavatório. Eu peguei aqui, gente, um lavatório de louça e montei aqui esse cenário, olha só. Outro ideal para vocês aqui, eu mostro daqui a pouco. Então, gente, olha só, eu montei aqui, Então, aqui eu deixei um espaço aqui legal para você, quando for colocar aqui, olha, ter um espaço de pôr a sua mão, tá bom? Então, esse aqui é o cenário, peguei aqui, para não ter dúvida, eu peguei aqui já um lavatório para mostrar para vocês direitinho. O cano da água já está aqui, está um lugar legal aqui para você ter um espaço para você conectar aqui, certo? Então, gente, vamos lá, que eu vou passar a medida certinha para vocês. Melhor, eu vou fazer na prática, vou mostrar para vocês como é que faz, bonitinho, ok? Já se inscreve no canal aí também, para os próximos vídeos que eu postar, cair diretamente para vocês. Se você não se inscrever, amanhã eu posto outro vídeo, não vai sair para você. Então, vocês vão lá, se inscreve, aí na sua direita, depois você aperta no sininho, que está mais para frente. Aí, apertou, aperta novamente, que vai aparecer três sininhos. Aí você aperta lá em cima, todas as notificações. Assim, você não perderá nenhum vídeo, vai ter bastante coisa bacana, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo, como montar aqui, esse cano aqui, para receber o sifão, vamos lá. Olha só, gente, do piso acabado para o centro da conexão, da curva aqui, o legal aqui é deixar 60 centímetros. O meu aqui ficou com 59, por quê, gente? Eu quis acompanhar esse aqui, um centímetro de diferença, não vai fazer, não vai fazer, não vai causar nenhum problema, certo? Porque, gente, quando eu cortei aqui, essa parede, deu certo no furo do próprio. Então, um centímetro não teve problema, ok? Só que o ideal é 60 centímetros, um padrão legal para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Aqui, eu estou usando, eu vou usar borracha, mas antes de usar as borrachas aqui, eu vou, olha, daqui a borrachinha aqui, certo? E borrachinha aqui também. Mas, o que é que acontece? Eu vou usar a luva aqui, ó, então, eu vou pegar aqui um pedaço de cano, vou conectar aqui, ó, conectei bastante aqui, legal. Só que eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui essa conexão aqui, vou pôr a borracha, certo? Olha só, vou pôr a borracha, legalzinho. Para facilitar a conexão aqui da borracha, é bom chanfrar esse cano, porque senão, gente, vai cortar a borracha. Aqui, gente, você pode usar até na parede, ó, reboco o pôr, então, vai chanfrar, certo? Para quê? Para quando você, agora se passa no lubrificante, para quê? Para quando você for conectar aqui, ó, ficar facinho, ó, você vai pegar aqui, ó, olha como é assim, bem, ó, então, é facinho, ó, colou certinho, tenha cuidado para essa borracha não ir até o final, certo? Ó, ok? Ó, cuidado para a borracha não sair fora. Bom, já que eu mostrei como é que faz no cano, então, vamos lá para as conexões. Então, eu vou pegar aqui a curva que vai aqui, essa aqui é uma curva de 90 graus, certo? Um chama de joelho, eu chamo tudo curva. Eu chamo curva de 90 graus e chamo curva de 45, gente. Eu não identifico muito para o cotovelo, o joelho, não é? Então, aqui, ó, eu vim aqui muito fácil, imprensei aqui, ó, foi legal, olha, aqui foi até o final, tem que ter cuidado, foi até o final. Então, aqui, gente, olha só, eu vou pôr aqui do ladinho, vou pôr aqui do ladinho, certinho aqui, ó, o legal é que você tem em mão uma caneta marcadora, certo? Essa aqui é até da minha esposa, eu peguei, acho que é marca CD essa aqui, que é muito boa. Olha só, aqui eu vou fazer isso aqui, meus amigos, eu vou pegar aqui a trena, eu vou até um pouco na frente, porque o outro lado vai fazer sombra, então, eu vou esticar aqui a trena, ó, marquei, ó, certinho, 60 centímetros, ok? Marquei 60 centímetros, certinho, para o centro. Como é que eu sei que é o centro? Aqui, gente, na curva aqui, tem um vínculo de fábrica, então, fica fácil, você marcou nesse vínculo aqui, já está legal, só que assim, eu vou querer ficar com 59, não é 60, mas o ideal é 60, tá bom? Porque, como eu falei para vocês, deu, conseguiu, certinho aqui, no furo do tijolo, então, eu baixei um centímetro, isso aí não faz muita diferença, ok? Mas, o alto ideal seria 60, para o centro do cano, 60 aqui para o centro do cano, então, eu marquei aqui, então, certinho aqui, tirei aqui a trena, não deixe escapar, então, aqui, gente, marquei certinho, então, eu vou vir aqui, esse cano aqui, daqui para baixo, é cola, então, eu vou vir aqui, certinho, marquei aqui, então, eu vou serrar meu cano aqui, ok? Vou serrar o cano aqui, e aqui embaixo, ó, eu não posso passar daqui, senão, vai sair fora, então, eu já marquei aqui, muito bom mesmo, legal, show de bola, vocês têm feito aí a diferença, olha só, então, é isso aqui, ó, então, vamos fazer aqui a nossa colagem, eu gosto de passar primeiro, na conexão que vai por dentro, gente, ó, então, aqui você pode colar sem medo, aqui é obrigatório em cola, certo? De um lado, o outro, pode usar borracha, porque, se você usar borracha, gente, vai dar, legal, porque você pode retornar, se caso você errar, você pode, ó, então, vem aqui, é só colar, ó, muito bom, se quiser dar uma pequena giradinha, legal, tudo bem, beleza, então, aqui, gente, vou limpar bem aqui, e agora, agora aqui, vou fazer a minha, ó, só, tem que ir até lá, ó, então, vai ficar certinho aqui, com 60, gente, quando eu for, viu, olha só, olha só, quer ver, vamos medir aqui, ó, ó, ele tá com 60, só que eu vou baixar, certo? Um pouquinho mais, vai ficar com 59, tá bom? Olha só, minha gente, da parte de cima, da conexão, até embaixo, onde o cano para, gente, é 3 centímetros, ó, eu disse que ele aqui, 3 centímetros, certinho aqui, ó, você pode cortar com 3 centímetros, que dá certinho, então, aqui, gente, o que que acontece, aqui nós já limpamos, colocamos aqui a borracha, tem um lubrificante, gente, próprio para isso, certo? Você pode usar um óleo, se não tiver lubrificante, você passa um óleo de cozinha, pode, gente, pode passar um detergente, se quiser, detergente é melhor, tá bom? Então, aqui, ó, você vai vir aqui, certinho, passou aqui, e agora, gente, você vai vir aqui, colocou, e é só pressionar, ó, pressionou, gente, já foi certinho, e aqui, gente, com a borracha é bom, que você pode rodar a hora que você quiser, ó, pode rodar para o lado, para o outro, não deu certo, você pode arrancar, gente, ok? Porque assim, às vezes, com cola, eu tenho um banheiro, que eu não tenho antigo, que eu usei só cola, só que assim, se der errado, você tem que cortar o cano aqui, tem que pôr outra luva, uma coisa não, deu errado, você pode girar quando você quiser, ó, com a borracha, você pode girar, ó, gira tranquilo, a borracha é muito bom, legal, então, gente, aqui, vamos pedir, aqui eu coloquei, olha só, aqui para o centro do cano, ó, ficou, como eu falei, a altura ideal é 60, né, centímetro, só que aqui eu deixei com 59, por quê? como eu falei, aqui, quando eu cortei aqui, deu certo no fundo do tijolinho, ok, então, eu já cortei por causa de um centímetro, não vai fazer muita diferença, então, ficou legal aqui, show de bola, muito bom, entenderam, né, para o centro, do centro, ó, aqui, entendeu, do centro do cano, para baixo, 60 centímetros, o cano também, aqui, gente, eu deixo, 10 centímetros, de distância, 10, 10 centímetros, ok, você, vai pôr, aqui você vê que eu fiz aqui um desenho, regula primeiramente o vaso, se for, se for armário, ok, de aglomerado, você vê bem, que às vezes, pode ser que a partilheira, dê um pouco, às vezes, vem um gaveteiro, para atrapalhar, ok, já tem modelo de armário, que eu tive que desfazer, porque não deu muito certo, ok, então, aqui, gente, vamos vir aqui agora, com o sifão, gente, agora, na aula do sifão, o sifão, você vai ter que usar esse aqui também, gente, isso aqui, é uma aula, espetacular, para vocês, então, o sifão, como eu falei, você pode usar detergente, o que você tiver aí, para lubrificar, certo, então, aqui, você vem com o sifão, gente, e você, só, ó, estou colocando aqui, isso aqui, gente, show de bola, bonitinho aqui, para nós ver como é que ficou, esse sifão, ele vai vir aqui, no centro, aqui, no centro do seu lavatório, agora, olha só, aqui, se eu mostrar, eu vou aqui para o outro lado aqui, vai ficar um pouco de sombra, então, aqui, gente, é o espaço certinho de você conectar aqui, ó, você vem, legal aqui, e aqui, gente, vem a torneira aqui, aqui, né, e aqui vai vir o chicote, né, para você conectar aqui a sua água para a torneira, Pois então, meus amigos, ficamos por aqui com mais essa videoaula, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado as suas dúvidas, ok, se gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, ok, o sininho é muito importante, ok, comente também, o seu comentário é muito importante, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau, minha gente, ficamos por aqui, fui!